Metrópole Entrevista A gente vai conversar com a médica psiquiatra, tá? Pelo Skype, Fabiana Neri. Boa noite. Boa noite. Tudo bem a todos? Tudo bem. Doutora, nesse período, eu acredito que você tem sido muito solicitada e a minha intenção em pedir essa pauta com você hoje é exatamente a gente conversar os efeitos da quarentena e os efeitos desse confinamento na cabeça das pessoas e as diferentes reações, né? Eu, James e Alexandre, cada um reage diferentemente a esse tipo de confinamento. Queria que você explicasse pra gente o que é que tem acontecido. Pois é, Chico, você falou uma coisa super importante. Cada um vai reagir de uma forma diferente, de acordo com as suas características de personalidade e de acordo com as suas vivências pessoais. Então, vão ter pessoas que são mais recolhidas e até em certo grau vão gostar de um certo recolhimento, não é o mais comum. Mas a grande maioria das pessoas vai vivenciar esse momento com um certo sofrimento. Umas mais, outras menos. Então, muita gente me diz, nossa, mas eu quis tanto tempo ficar em casa sem ter nada pra fazer, só que depois de 24, 48 horas, esse não ter nada pra fazer começa a ficar sofrido. Então, é muito importante que nesse período a gente tente se adaptar. Eu acho que é uma situação que ninguém da nossa geração, talvez ninguém no século passado e mês tenha sofrido. Uma quarentena, um isolamento, um distanciamento social como esse. Então, é muito importante a gente adaptar a nossa rotina da maneira mais saudável possível pra que a gente sofra menos dos impactos desse isolamento. Eu imagino que você tenha atendido muito, o seu trabalho tem sido até maior. Eu, por exemplo, tenho feito minha terapia com mais constância até do que antes da quarentena. Você tem atendido muitos pacientes, doutora? A gente tem, na verdade, as duas experiências. Pacientes que pioraram um pouco dos quadros de ansiedade, muito relacionado ao medo da doença, a incerteza, o cenário também das notícias também não ajuda muito em deixar as pessoas seguras. Mas, por outro lado, também tive a grata surpresa que eram pacientes que tinham histórico de transtornos ansiosos graves e que, com o tratamento, estão super tranquilos. E estão bem, estão na quarentena, estão vivendo suas vidas, estão mantendo suas rotinas, mantendo, na medida do possível, algumas atividades bem regulares. Então, a gente vê as duas coisas. O quanto o tratamento pode mitigar, ou seja, diminuir os efeitos deletérios da ansiedade quando o paciente está bem acompanhado e quando o paciente está bem tratado. Doutora Fabiana Alexandre aqui. A senhora falou aí de um ponto que parece ser muito crucial, que é da manutenção da rotina. E, óbvio, que não é a rotina comum, digamos assim. Algumas pessoas não podem sair para trabalhar, não devem sair para trabalhar. Montar uma nova rotina é uma saída para não ficar muito aflito? Sem dúvida. Na verdade, é a principal questão que a gente tem que estar atento. Não só montar uma nova rotina, o mais saudável possível, mas aprender, talvez, a flexibilizar algumas questões. Tem muitas coisas na nossa rotina diária que a gente não vai poder fazer nesse momento da mesma forma que a gente fazia. E flexibilizar essa rotina, não ser tão rígido consigo mesma, é muito importante. Essas pequenas coisas, as maiores coisas. Por exemplo, uma pessoa ia e fazia exercício físico todos os dias, de segunda a sábado. Agora ela vai ter que fazer esse exercício físico, talvez, em casa. Isso, se ela tiver filhos, ou se ela tiver em home office, isso vai ser um pouco mais difícil. Então, talvez não fazer os exercícios seis vezes por semana, mas talvez três, ou talvez quatro, e isso não ser um ponto de desgaste. Saber que, nesse momento, algumas questões vão ter que ser adaptadas. Eu tenho recomendado muito isso para os meus pacientes que têm filhos pequenos em casa, que eu acho que é uma população que está tendo muita dificuldade de se adaptar. Muitos deles sem um ajudante em casa, sem uma funcionária em casa, estão tendo que arcar com o cuidado dos filhos, com a limpeza da casa, com a manutenção das compras. Então, adaptar e saber que não vai conseguir fazer tudo da maneira excelente ou ótima, como era feito no momento que não estávamos em quarentena, é importante para diminuir a angústia, ansiedade, autocobranças, e, na verdade, um exagero de uma autocobrança, que só vai gerar sofrimento e desgaste nesse momento. Doutora Fabiana, e como a gente consegue equacionar, por exemplo, essa pressão por produzir e esse momento de quarentena? Porque hoje tem uma... As pessoas estão falando assim, ah, estou aproveitando a quarentena para limpar a minha casa toda, para resolver 10 mil trabalhos online, para conversar com 3 mil parentes que eu não converso. A gente também não pode se pressionar para ser tão produtivo no momento que é justamente de dar uma parada um pouco e diminuir o ritmo, né? É, na verdade, a ideia é a busca do equilíbrio. É um momento que é difícil para todo mundo. Então, a ideia é que a gente possa otimizar esse nosso tempo sem abrir mão das questões importantes, como sono adequado, alimentação adequada, estar próximo das pessoas, quem tem pessoas idosas na família, eu acho que é um momento importante que a gente está próximo dessas pessoas, mesmo que não fisicamente, mas próximos emocionalmente, então dar suporte, ligar, conversar. E dá para conciliar tudo. Dá para fazer o trabalho online, dá para cuidar dos filhos, dá para cuidar da saúde. O que a gente precisa é de equilíbrio. Então, a gente tem que pensar em termos de... Se a gente fosse pensar matematicamente, seria buscar uma média boa. Vai ser muito difícil você conseguir fazer todas as suas atividades com nota 10. Mas se a gente conseguir, entre uma e outra, chegar numa nota 8, eu acho que vai estar muito bem. Bom, doutora, tem muita gente falando, e eu sinto muita gente que é até prescrita por médicos, e de tomar ansiolíticos, aqui tem muita gente no YouTube falando de rivotril e etc. Inclusive, ele está aqui, tem um que diz, Ricardo Quintet, a procura de rivotril nas farmácias já superou a de álcool gel. No momento como esse, não, deve ser brincadeira, né? O que ele está dizendo, mas no momento como esse, como é que você enxerga o uso desses ansiolíticos, desses remédios? As medicações benzazepínicas, que o rivotril é uma delas, são medicações ansiolíticas sintomáticas. O que quer dizer isso? Que quando você toma, ele faz efeito imediatamente. Não são medicações que tratam especificamente os transtornos de ansiedade. Mas eles podem ser úteis, sim, para momentos específicos, de reação, de uma situação específica. Mas como toda medicação, ela tem uma indicação específica e precisa, e precisa de uma avaliação médica psiquiátrica. Eu não vou nem dizer uma avaliação médica de um não especialista na área. Por quê? Porque são medicações que se usadas de forma inadequada, podem trazer prejuízos graves para os pacientes. Então a ideia é, é uma medicação que a gente pode lançar a mão em uma situação como essa, de aumento de ansiedade, de encaloramento, de aumento de angústia? Sim, sem dúvida. Mas para isso, o indivíduo, o paciente, ele precisa ser avaliado pelo médico psiquiátrico para saber. Primeiro a indicação, se tem ou não. Segundo, dose. Terceiro, tempo. Então existem várias variáveis que têm que ser avaliadas para saber se aquele paciente tem indicação ou não. Para não correr o risco de ele ter uma indicação inadequada da medicação e correr o risco de ter efeitos colaterais. Eu vi sites sem muita credibilidade, sites que divulgam fake news mesmo, dizendo que está tendo uma explosão de suicídio, uma explosão de tentativas de suicídio, e isso tenta embasar um pouco a tese do presidente Jair Bolsonaro de que a vida tem que voltar ao normal. A senhora, enquanto especialista, tem sentido uma mudança muito drástica nesses números que no Brasil já são preocupantes? Assim, na minha prática clínica, nesse momento, em relação a isso, nada mudou. Os números no Brasil são divulgados anualmente, então a gente não vai ter nenhum dado científico ou embasado nesse momento, exatamente. Mas o que eu posso lhe dizer é que eu trabalho numa clínica com a internação de pacientes graves e que a gente não tem visto um aumento não mais do que o comum do que a gente observa em relação à tentativa de suicídio ou ideação suicídio ou pensamento suicídio, a gente não tem visto isso até o momento. O que a gente tem identificado, sim, de forma muito clara, é o aumento dos sintomas de ansiedade nas pessoas, principalmente nas pessoas que já tinham transtorno de ansiedade, como aquelas que tinham um quadro leve e que nesse momento, pelo enclausuramento, estão apresentando sintomas mais graves com maior prejuízo. Isso a gente tem observado bastante. Essas pessoas que têm uma ansiedade muito grande, se dá por não ter o controle da situação, se é uma situação que a gente não sabe aonde vai chegar exatamente? Isso piora muito o quadro dessas pessoas? É uma série de fatores. Lembrar o seguinte, a gente tem a ansiedade, que é um sentimento da vida e que ele é normal e natural a todas as pessoas. Então é natural você estar na expectativa, se passou ou não no concurso, você tem um pouco de ansiedade. É natural você planejar a viagem dos seus sonhos e na véspera não dormir direito porque você está ansioso para chegar logo o dia. Isso é normal, natural, estranho seria se as pessoas não tivessem esse grau de ansiedade. Quando a gente está falando de transtorno de ansiedade, a gente está falando de uma ansiedade patológica, que ela é exagerada ou ela é desproporcional ou ela é mantida por muito tempo, com vários sintomas e desgastes por conta disso. Então, quando a gente está falando de ansiedade patológica, a gente está falando de um tripé, que é a questão genética. Se você for olhar pessoas com ansiedade patológica, se você for olhar na família, tem vários, bem parecidos com ela, então tem uma questão genética importante. Além disso, você tem uma questão relacionada às vivências, a como foi a vida daquela pessoa, as situações que ela viveu, as situações que ela teve. E além disso, as características de personalidade daquela pessoa. então tem gente que consegue lidar com o estresse ou com a situação desconfortável de uma maneira muito melhor. A gente fala que ela tem uma resiliência, ela consegue lidar com a situação de estresse e voltar à sua forma como antes. Tem pessoas que não têm essa resiliência, que lidam muito ruim com o estresse e essas pessoas vão ter uma tendência a ser mais ansiosas. Então, é difícil você dizer assim, é só não saber lidar com a situação? Não. É um conjunto de fatores, genética, experiências de vida e características de personalidade, ou seja, capacidade ou não de se adaptar às situações. A gente está conversando com a doutora Fabiana Neri, que é médica psiquiatra e está aqui tirando algumas dúvidas da gente também, dos ouvintes. Tem uma sugestão de pergunta aqui de Marcela na nossa pauta que é muito importante porque eu especialmente estou sendo bastante acometido por isso e nossa querida Vânia Abreu falou também que muita gente está, mesmo saudável, todo dia acorda sentindo um sintoma. Eu tive isso uma noite e comecei a tossir e falei rapaz, isso aqui... Tó seca, uma febre que não existe. Como é que a gente racionaliza isso? Porque eu, por exemplo, o meu principal problema é a febre, né? Eu acho que eu estou com febre o tempo inteiro então eu comprei um termômetro quando eu estou muito paranóquio eu boto lá e vejo que eu não estou. É para fazer isso, doutora? Isso tem um lado positivo e um lado negativo. A febre, menos mal, porque é um dado objetivo que você pode medir objetivamente e ver que você não está com febre. Ótimo. Lembrando que mesmo esses dados objetivos você pode ter uma interpretação ansiosa da realidade. O que é isso? A gente sabe que na verdade febre é acima de 37.8, tá? Mas você pode medir 37.5 e achar que não, eu estou começando a ter febre. Então, mesmo esses dados objetivos você pode ficar ansioso em relação a isso. Medir esses dados vitais frequentemente não faz bem geral. vou dar o exemplo do ansioso que é quando ele fica muito ansioso ele vai e mede a frequência cardíaca. É claro que a frequência cardíaca dele está alta porque ele está ansioso naquele momento. Só que aí ele fica ansioso porque ele vê que a frequência cardíaca está aumentada. Deu para entender? É um ciclo vicioso. Então, ficar ferindo esses sinais de pé e bem geral só piora a ansiedade. É, 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 é por aí mesmo. Eu queria agradecer, a gente começou aqui com a médica e psiquiatra a doutora Fabiana Nery e vou pedir que durante esse período de quarentena a gente possa voltar a falar com você para que a gente também cumpra esse papel aí para quem está angustiado e que precisa de uma palavra que não, às vezes não tem como também arcar e poder. Às vezes não está achando, né? Inclusive. Também. É uma coisa que eu queria colocar, sim, que eu estou inteiramente à disposição, sempre que vocês precisarem a gente pode voltar a conversar e falar para os pacientes que os médicos, os psiquiatras e os psicólogos, terapeutas, eles estão com atendimento online. Isso é uma coisa muito importante. Chico acabou de falar isso, então é muito importante que os pacientes que estão em uso de medicação não interrompam seus tratamentos. Agora é o momento de eles estarem em acompanhamento, tomando a medicação e estáveis para poder passar por tudo isso. Então não deixem de manter o contato com o médico de vocês, com o terapeuta de vocês, mais do que nunca, esse é o momento para manter o acompanhamento e a medicação e o tratamento de forma regular. Isso é super importante. Procure o médico de vocês, procure o terapeuta de vocês, não interrompam o tratamento. Não, eu acho que está certíssimo. Eu mesmo tinha aqui o meu depoimento pessoal, estava sem ir ao meu terapeuta há muito tempo e no momento em que apertou o coronavírus, eu liguei e falei me atenda, doutor. E tratamento. A gente está aqui, é a disposição. É isso, e não pode parar, porque a gente também tem esse costume, doutora, de quando a gente está na crise, procura, vai lá e depois já acha que superou e na verdade você está ali no processo de corrigir, de melhorar e não causar, não cuidar só daquele sintoma, né? É porque na verdade a gente faz um equívoco, quando eu falo a gente, todos nós, é do humano isso, a gente tem a tendência de ir no médico ou no terapeuta para melhorar de algo e na verdade a gente deveria ir no médico ou no terapeuta para não ficar doente de algo. Então, a ideia é que a gente faça o tratamento para não ter os episódios de ansiedade ou para não ter os episódios de depressão. Então, o tratamento é importante também para prevenir os sintomas. E aí Abertura